E uma das maiores dificuldades de quem está começando no conserto de celular é conseguir encontrar celulares baratos seja para retirada de peça ou seja para praticar, na maioria das vezes a gente não consegue encontrar então vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu vim te falar sobre 3 lugares onde você pode encontrar celulares baratos para retirada de peça ou até mesmo para você praticar agora no começo mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui e bom pessoal, uma das coisas que a gente mais precisa quando a gente começa a consertar celular é conseguir encontrar alguns celulares baratos para que a gente comece a praticar e também retirar alguma peça existem muitas vezes que você vai precisar de uma pecinha bem pequenininha de um aparelho e normalmente essa pecinha o seu fornecedor não vai ter para vender então por isso é muito útil que você sempre tenha alguns aparelhos ali para retirada de peça Ah Renan, mas quantos aparelhos eu tenho que ter? Bom, se você está começando agora, eu recomendo que você não tenha muito por quê? Porque provavelmente você tem que investir em outras coisas então é importante que você não gaste todo o seu dinheiro comprando aparelho para retirada de peça se você tiver uns 3 ou 4 aparelhos, já é mais que o suficiente porém, depois que você já estiver trabalhando algum tempo na área não tem limite para você comprar, tá ok? Aqui na minha loja eu tenho mais de umas 5 ou 6 sacolas cheia de placa, cheia de celular, cheia de coisa para retirada de peça por quê? Porque a gente sempre vai precisar de alguma coisa então é importante que você entenda que agora no começo você vai precisar segurar um pouquinho ou seja, você não pode comprar muito aparelho porque senão vai faltar dinheiro para você investir em outras coisas depois que você já estiver trabalhando algum tempo na área aí sim você compra o tempo todo alguns aparelhos para que não falte nenhum aparelho e nenhuma peça para você então agora sem ficar enrolando, vamos estar falando sobre 3 formas de encontrar aparelho barato para você retirar peça ou até mesmo praticar primeiro, amigos e família pessoal, quando a gente começa, é normal que a nossa família, os nossos amigos e as pessoas que a gente conhece tenham alguns aparelhos que eles não usam lá em casa ou seja, é um aparelho que quebrou e ficou encostado normalmente essa pessoa não vai consertar esse aparelho então se você falar para ela que você está comprando é bem provável que ela te venda por um preço bem baixo e pode parecer que não, mas quando eu comecei eu já tinha 3 celulares quebrados na minha casa e eu comprei mais ou menos uns 10 aparelhos da minha família e dos meus amigos sempre falando que eu pagava 30 reais, 40 reais, 20 reais e dessa forma, todo mundo foi trazendo para mim então é importante que agora você não esqueça as pessoas que estão perto de você vê com seu pai, com a sua mãe, com seu primo, com seu irmão, com seu amigo não importa, vê com todo mundo que você conhece porque eu tenho certeza que você vai conseguir alguns segunda forma, colocar uma placa no portão e também um cavalete na rua como assim Renan? pessoal, quando eu comecei, depois de algum tempo eu estava precisando de alguns aparelhos e eu não consegui encontrar em lugar nenhum então o que eu fiz? eu peguei e mandei fazer uma placa escrito compro celulares quebrados e coloquei no portão da minha casa e com o tempo, as pessoas que passavam na rua começaram a trazer alguns aparelhos para mim e nesse momento eu comecei a ver qual interessava e qual não interessava é importante que você também preste muita atenção antes de comprar um aparelho não é porque o cliente trouxe que você tem que comprar porque senão você pode comprar um aparelho que você não vai usar, tá ok? lembrando que muitas vezes a rua onde você mora ela não é muito movimentada nesse momento você pode recorrer também a um cavalete como assim? você vai mandar fazer um cavalete escrito compro celulares quebrados vai colocar o seu número nesse cavalete e vai posicionar ele em alguma avenida bem movimentada da sua cidade e dessa forma todo mundo que passar e ver aquele cavalete vai entrar em contato com você para estar vendo se você compra ou não pessoal, eu sei que isso daqui pode parecer que não funciona mas funciona e funciona muito eu já comprei muito celular somente com placa e cavalete aqui na minha cidade, tá ok? outra coisa que pode facilitar bastante para você comprar celulares é você colocar o valor máximo que você paga por exemplo, compro celulares quebrados pago no máximo R$50 e embaixo você coloca o seu número para contato dessa forma todo mundo que entrar em contato com você já sabe qual é o valor máximo que você paga ah Renan, e qual é o máximo que eu devo pagar? pessoal, isso depende muito do aparelho aqui mesmo no canal eu já tenho um vídeo onde eu explico quanto você deve pagar se você ainda não viu esse vídeo eu vou deixar aqui em cima para que você assista depois desse vídeo aqui e bom, dito isso, vamos passar agora para a nossa terceira e última forma mas antes, eu tenho que te lembrar que recentemente abriram as vagas para o meu mini curso grátis de conserto de celular nesse mini curso, eu vou te liberar 5 aulas exclusivas do meu curso pago totalmente de graça e para você participar, tudo o que você tem que fazer é clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição bom, dito isso, agora sim vamos passar para a nossa terceira forma e a nossa terceira forma é anúncios no Facebook e Instagram pessoal, eu sei que muita gente diz que não funciona até porque hoje em dia não tem tanta gente no Facebook porém, isso ainda funciona e funciona muito o único problema é que a maioria das pessoas só quer divulgar em grupo do Facebook você não tem que divulgar somente nos grupos você tem que divulgar também no seu perfil pessoal ou seja, você coloca lá no seu perfil pessoal, eu estou comprando o celular quebrado e pago no máximo R$50,00 quem tiver celular para vender entra em contato comigo que a gente pode estar negociando o valor sem contar que quando você faz esse anúncio no seu perfil pessoal muita gente da sua cidade e também do seu bairro vai vender para você, ou seja, fica mais perto para você ir buscar o celular e por fim, é importante que quando você for anunciar em grupo você coloque uma foto bem chamativa para chamar a atenção de quem estiver passando você pode colocar a foto de um celular todo quebrado escrito bem grande na frente compra o seu celular essa era praticamente a foto que eu usava e que funcionava muito bem então eu tenho certeza que também funciona para você e bom, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado essas aqui são as três formas que eu mais usei para conseguir comprar celular quebrado tanto para praticar, quanto para tirar peça eu espero de verdade que isso te ajude eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau padrão e tchau, tchau e tchau, tchau